E beleza galera, então hoje eu vou fazer um vídeo de Brawl Stars Deixa seu like, meta de hoje, 100 likes e 100 inscritos Como sempre a gente nunca alcança E vamos começar a partida Só vou jogar um, não, eu tô caridoso Só um O meu celular também tá carregado Cadê a boca, Pedro? Cine, 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 Cine Cine, Cine, Cine Pêdru, você tá assistindo, muito bem você diz que sabe o que é a barbe se você soubesse de alguma coisa primeiro eu falei que é uma partida você mesmo disse que está assistindo É que eu morri galera, vocês viram? Eu dou moleque, cala a boca, ninguém tá falando com você, eu tô falando com meus inscritos. Não, eu vou ter um outro, uma pessoa me inscrito na canota, não. Nem tá inscrito na canota, como eu disse, não era só um, até ganhar dinheiro. Não fiz nada. Tá daqui, olha, sua bunda, sua feira, que lindiceira. O rico, o rico, atira aqui, ó. É, isso que foi lotíssimo. É, o que é, o pai? É, o pai? Volta, pai! Alto, pai! Tô que restaurando. Vai, volta, pai! Tenta mais um forte. Tenta mais uma. Tenta mais uma. Tenta mais um forte. Tenta mais uma. Tenta mais o que é? Tenta mais uma. Só? no os 이게 ficou o 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 m a gente vai buscar bicho não bicho sem pote isso é bicho o que mais faz bicho não doce doce suti é só doce um cap um capim doce que vocês estão ganhando o 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